As opções podem te ajudar muito a proteger e ganhar mais patrimônio. Mas se usadas sem conhecimento, elas podem te destruir em questão de segundos. O dia que realmente mudou a minha vida foi o dia em que eu perdi 80% do meu patrimônio. Foi ali que eu comecei a aprender e aplicar tudo o que eu sei hoje. Contratos de opção fazem parte do seu dia a dia, mesmo que você não pense nisso dessa forma. Nessa FinClass, você vai aprender a operar volatilidade e ter uma remuneração de carteira usando opções. Por fim, o que precisa saber para não quebrar? Meu nome é Renoir Vieira e essa é a minha FinClass. A Anifestrutura A Anifestrutura A Anifestrutura